Cada vez eu ficando mais claro que a maior alteração que tem mesmo, o maior processo de sabotagem que tem é você não receber essa informação de que é preciso encontrar esse estado de ser incondicionado dentro de si, dentro de si, que é você mesmo. Não essa coisa que você recebe esse pacote pronto da ideia de um Deus distinto daquilo que você é no espaço, no tempo, uma entidade, uma estrutura, sei lá o nome que você quiser dar, separado de você, que você não é isso. Você não receber essa informação desde a mais tenridade, que você precisa descobrir isso em você, em si mesmo. Ao contrário, você tem só toda uma cultura que joga você só para a satisfação do desejo, a manifestação de um monte de desejo e de você correr atrás desse desejo. O sentido da sua existência passa a ser você conseguir buscar por prazer e segurança. E esses desejos causam dependência, né? Dependência ferrada. Prazer e segurança. Para começar a desejar de Deus, né? Então você tem toda uma cultura que você vê, principalmente nos dias de hoje, você vê a criança, o adolescente extremamente sexualizado, acelerado o processo de sexualização dele, uma propaganda massiva em cima da questão do desejo sensorial, da alimentação, da roupa, da moda, da aquisição dos bens tecnológicos. Quer dizer, você... a ideia de você, desde pequeno aí, correr atrás do crunch, né? Crunch. Crunch. Ou seja, você vê a criança aí com 7, 8 anos de idade e ela já tem essa preocupação. A cultura já forma isso. Você pega aí todos os filminhos, né? Os desenhos que as crianças estão tendo e você já vê isso, né? Essa questão da relação, essa questão do afeto, essa questão do sexual, essa questão do acompanhamento da moda, essa questão do sensorial. Isso passa a ser o sentido. Aí quando ela chega num determinado ano da vida escolar dela, o sentido passa a ser ela desenvolver uma técnica, uma especialização e a preocupação dela passa a ser dividida entre essa satisfação dos instintos sensoriais, afeto sexual e essa segurança no financeiro. Essa segurança de uma conquista num local, nesse mercado de trabalho. E isso, que teria que ser a essência da existência, fica totalmente relegado. Inclusive, obscurecido pelo sistema de crença que a grande maioria recebe. Muitas famílias não têm isso hoje, não alimentam mais essa questão da religião organizada, como no nosso caso e dos nossos ancestrais, que era muito mais forte. Você era obrigado, era taxativo essa coisa de você frequentar um sistema de crença organizada, né? Hoje já não são tantas as famílias que têm isso, né? Mas mesmo as que têm, elas estão obscurecidas pelo sistema de crença, com seus dogmas, seus ritos, suas tradições, seus modismos, né? Não tem a crença organizada no religioso, mas tem crença que precisa, crença no material, no sensorial, né? Então, quem não tá nisso, joga toda a crença no mercado de trabalho, na aquisição, na busca do prazer e prestígio. Ele joga pra isso. Então, isso também vai obscurecendo isso, né? Se a pessoa não tem um choque muito cedo, um choque psíquico, que faz ela começar a questionar tudo, que faz questionar, inclusive, essa imagem que ela também foi fortemente forçada a buscar, se ela não tiver isso, ela nunca vai começar esse processo. Ela vai ficar acreditando nessas ilusões criadas pela mente coletiva e pela própria mente que ela tá funcionando, que é com base nessa mente coletiva, que é transgeracional, que é secular, é milenar. E o sentido disso se perde. Então, você vai ser totalmente preso nos altos interesses dos seus condicionamentos de segurança e de prazer que você colheu desde pequeno, você sai aí num determinado momento caçando um outro que também tá buscando por isso efetivar um relacionamento e aí passa a ser o relacionamento de duas imagens, de dois pacotes de condicionamentos, né? De busca de segurança e busca de prazer, certo? E aí começa toda essa confusão na relação. Porque cada vez que você faz um movimento que me deixa inseguro, cria o conflito, cria o desgaste, cria a necessidade de controle, cria a necessidade de manipulação, cria a desconfiança, cria os ciúmes, cria... alimenta mais o apego, alimenta mais a dependência, né? E não se vive nunca a realidade do que a palavra amor tenta expressar. Não se vive a única segurança real que é o estado de ser dentro dessa palavra amor, onde não tem desejo. Então se não tem desejo, não tem insegurança. A insegurança é manifesta quando há um desejo e há a possibilidade desse desejo não ser concretizado. Então você fica vendo isso que a gente viveu durante tanto tempo, essa ilusão, correr, eu fico olhando pra trás as várias ilusões que fiquei correndo, 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 correndo... Achando que era aquilo que aquilo podia dar plenitude, né? Né? Podia dar... E aí também depois num estado de confusão super adrenado, né? Super endurecido, aí você deixa de correr atrás desses valores materiais e passa a trocar os tipos de condicionamento por esses condicionamentos espirituais. E sai correndo atrás desses condicionamentos espirituais do mesmo modo que saiu correndo atrás dos materiais. Ou seja, você tava tonto, débil, sem clareza, sem inteligência. Então também você troca um monte de ilusão material e pega um pacote muito grande de ilusões espirituais. Até conseguir desmembrar essas ilusões, quanto tempo de caminhada tem aí? Só troca. Você continua iludido do mesmo jeito, tanto no universo da matéria como nesse universo espiritual que também é matéria, né? É ideia também. Porque a ideia é pensamento organizado. É mente, é pensamento. Então eu vejo assim que... Continua a mesma coisa. A grande ilusão é essa, né? Você coloca a carroça mesmo, né? Na frente dos bois, né, cara? Você põe ali na frente, né? Ou tinha que ser o contrário. Achar isso que pode lucificar plenamente a lógica e a razão. Que pode lucificar os sentimentos, as emoções, os instintos naturais. Pode trazer um real sentido pra tudo isso. Pode apresentar o real sentido da existência, dessa experiência nesse espaço-tempo. E aí, sem isso, não há como tudo não se transformar em cinza. Não há como tudo, num determinado momento, virar confusão, virar vazio, virar uma profunda solidão. E essa solidão pode ser a dois, a três, a quatro, né? Você com a esposa, com os filhos, com os netos e a solidão comendo fundo dentro de você. E aí, nesse momento, não dá nem pra afirmar, não dá nem pra externar que você tá infeliz. Como é que você pode estar infeliz se você conseguiu tudo aquilo que a sociedade falou que você precisava? Que aquilo traga a felicidade, né? Que é aquela casa, que é o carro, que é as viagens, que é os passeios, que é a esposa, que é os filhos, que é os netos. Você conseguiu tudo isso, um bom emprego, uma boa aposentadoria, e você se vê ali triste, angustiado, insatisfeito, entediado. Investiu na... Percebendo a superficialidade de tudo, a limitação de tudo, o vazio de tudo. E aí, com a mente e com o corpo completamente desgastado, não tem nem a energia necessária, não sabe nem por onde começar a pesquisar. Não sabe nem por onde começar a olhar. E aí é toda essa coisa de novamente troca, que sai de uma confusão pra outra confusão. E você vê que, mesmo dentro do próprio campo da espiritualidade, essa coisa entrou e adulterou tudo. Pra atrapalhar até dentro do campo da espiritualidade, você encontrar essa resposta. Essa grande resposta, né? Se é que existe mesmo um estado de ser livre de toda forma de condicionamento que você colheu, enquanto um estado de dormência coletiva. Enquanto afetado por esse estado de hipnose coletiva. Se há ou não um estado em que é livre da afetação de toda propaganda secular, milenar, ou da propaganda presente, corrente. Impressionante, né? Como é forte o condicionamento, como tudo isso é muito forte. E eu vejo que mesmo, às vezes, quem percebe alguma coisa, mas prefere se agarrar ainda ao conhecido, né? Porque é o que tem, é o que ele conhece. Mesmo sabendo que é finito, mas é o que ele conhece o que dá uma certa segurança que é falsa, né? Também. Ali na frente ele vai deparar com coisa e vai ver que é falso aquilo. Aquilo não vai funcionar, né? É que os sentidos estão muito condicionados. Muito condicionados. E o apelo da egrégora social é muito forte. É muito difícil de ouvir isso, de escutar isso, de incorporar isso, o que é realmente necessário. É. O que é que precisa ser buscado em primeiro lugar. Porque vê, se não tiver essa inteligência amorosa e criativa, sem inteligência amorosa, como que pode ter clareza, como pode ter real beleza nas situações que você for tocando? Como que você não vai produzir confusão se o produto do seu estado de ser é confusão, é contradição, é dúvida, é incerteza, é vazio, é insuficiência? É ausência de inteligência, é ausência de inteligência, que inteligência é o estado de ser não condicionado. Não dá pra coexistir inteligência e condicionamento. É. Como que não é passado isso pra nós? E outra coisa, como passar isso se o outro não tem interesse nisso e não quer ouvir isso e não acredita nisso? Eu ia falar exatamente isso agora. Eu ia falar isso. A maioria não quer isso. Talvez uma crise bem forte pode levar ele a buscar isso. Talvez. Mas pode ser também que vai ali no primeiro momento e tal, até passar aquela coisa. Quando voltar ao normal, volta ao normal dele. Se ele voltou ao normal, ele não viu. Não viu. Se ele voltar ao normal, ele não viu. E a maioria volta ao normal. Se ele não viu que isso é fundamental, é emergencial, é a única coisa que realmente é essencial. Não viu que a gente não viu. É a única coisa que realmente pode trazer um real sentido pra sua existência. Ele não viu. Ele não vai colocar toda a energia, paixão, entrega, comprometimento com isso de jeito nenhum. Agora, se ele viu, não tem como deter isso. Não mesmo. Quanto mais você se aproxima disso, mais isso te pede, mais isso te chama. Inflama essa chama e te chama. E essa chama faz você olhar pro lado e só ver cinza. O que amplia mais ainda a vontade de querer essa chama em sua plenitude. Porque você vê a falência de tudo. Quanto mais essa chama acende, mais você vê a obscuridade de tudo. Isso não é uma visão depressiva. Isso é inteligência em ação. Isso é constatação, é fato. Aí dá pra entender, acho que é Santo Agostinho, que falava assim, Senhor, tu nos fizesse para ti, enquanto não te encontramos, o coração não encontra descanso. É algo mais ou menos assim a frase dele. Porque é bem isso mesmo, porque quem viu isso, quem foi tocado por isso e viu a beleza disso, e se viu novamente distanciado disso por causa dos próprios condicionamentos, por causa da própria adulteração dos sentidos, que fazem você recair no processo de identificação com os condicionamentos, eu como não querer isso com toda intensidade, entendeu? Então eu vejo que o que dificulta muito é que você não tem isso estabelecido. Então como você só tem repetição... Sempre recai no padrão, né? Como você, quando olha pra todos os lados em volta de você, e só tem o eco, só tem a reverberação do falso, é muito difícil de você não ser afetado por essa reverberação do falso, e manter esse impulso interno que despertou pro encontro do real. Você tem, em todas as ambientações, esses instintos adulterados, eles vão lá e adulteram essas ambientações. Faz com que o não essencial seja colocado no local do essencial. De o essencial deixado pra segundo plano. E essa é a maior sabotagem do ser humano. Pois é, essa foi a maior sabotagem. Porque se não descobrir esse estado... O grande desvio do caminho. Que é a inteligência imediata, que vê o que é, o jeito que é, como que é, e age através da ação correta, de momento a momento, não tem como a vida da gente não continuar sendo um jogo de confusão interna e externa. Não é a mínima possibilidade. Continua funcionando no padrão. O ser humano tem um padrão de funcionamento. Enquanto ele não perceber isso, ele vai continuar toda hora recaindo numas, né? Mas voltando ao padrão. Sempre ele retorna ao padrão. Aí fica aquela velha coisa do cachorro correndo atrás do rabo. É um principiante crônico. É. Ele vai sempre... Ele tem um padrão de comportamento. Enquanto ele não perceber isso... Ele principia na busca e aí cai no crônico do condicionamento. Ele volta pro condicionamento. Ele começa e volta. Ele não consegue transcender aquilo. Romper esse ciclo. Não consegue romper isso aí. Essa roda de ilusão. Enquanto ele não conseguir romper... E eu vejo que, assim, tem funcionado através da observação, né? De observar esses padrões. De compreender todo esse mecanismo, esse funcionamento dessa entidade egoírica que a gente vem falando muito, né? Então, enquanto você não compreender isso aí, vai ficar voltando. Porque eu vejo que tem pessoas que não conseguem entender. Não conseguem, não conseguem perceber que tá fazendo a mesma coisa ali. Não conseguem, não conseguem. Você fala, 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 fala e as pessoas não conseguem compreender aquilo que você tá falando. Você tá falando que aquilo é falso, que você já passou por ali, tal, 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 né? Aquela coisa. Aí, parece que é um ciclo mesmo. Que vem de gerações. Alguém falou também, né? Bom, o Krishnamurti vem de... Ele é da idade dos meus avós. Quer dizer, você vê, vem de lá, de trás... Todo mundo já vinha falando. Mas parece que tem que acontecer, tem que ocorrer alguma coisa mesmo pra dar aquele clique e falar, opa, estou no caminho errado. Peguei a direção errada, deixa eu voltar. E é bem aquela coisa. Quando eu percebo que eu tô na direção errada, que eu tava atuando em cima daquele padrão. Sempre fazendo a mesma coisa. Se eu tô aqui e vou pra outro lugar, então eu já tô rompendo o padrão. Então, conforme a coisa vai rompendo o padrão. Vai começando enquanto a gente tá nessa coisa do tempo, né? Mas é possível uma ação sem tempo? A gente tem questionado isso direto. Porque eu percebo que tá havendo algumas dissoluções, mas é dentro do tempo, é limitada, é fracionada. É, eu questiono esse romper de padrão. Será que ela rompe um padrão, mas inicia outro padrão? É, não é que inicia, continua outros, né? É, porque tem vários, né? Mas é, e não tô especificando, assim, o ser humano, ele age em cima de um padrão. Tem um padrão ali. Que atua de acordo com o fundo, com o background. Então, um dos padrões é acreditar que você tem que ir descobrindo um padrão, superar outro padrão pra trabalhar, descobrir outro padrão pra... Meu, isso aí não tem fim. Não, mas isso não é acreditar. Não acredita, simplesmente é que assim, por hora a gente tá no tempo. Então não tá acontecendo uma ação imediata. E mesmo assim, eu agradeço de ter visto já um monte de coisa, de ter dissolvido um monte de coisa que já não tá na tua mais aqui. Porque existem, existiam coisas aqui que eu jamais imaginei me ver livre. E hoje eu não tenho já, pelo menos algumas coisas já não me fazem sofrer como sofria. Eu sofria demais com essas coisas. E um belo dia, pum, saiu, sumiu. Várias coisas, muitas coisas. Ainda tem um monte aqui. Talvez tenha coisa até que eu nem vi ainda. Mas foram rompidos. Talvez eu acho que... Solvidos. O maior condicionamento seja justamente esse aí mesmo. Você acreditar que o único modo que tem é esse modelo de mente presa no pensamento. Presa na busca de gratificação dos sentidos. Na busca de segurança. Quando você consegue isso já, já é um grande passo. É o primeiro passo já, né? Quando você consegue perceber isso. Que é fundamental. Se não consegue perceber que você tá na ilusão, que você tá no auto-engano, que tá vivendo falso, fica difícil. Quando você consegue já perceber que esse não é o modo de vida original que foi destinado à raça humana, Quando você consegue já perceber, nossa, aí já a coisa já vai tendo um outro prisma. Você consegue enxergar outras coisas mais profundas, mas... Então, você usou a palavra, esse é o primeiro passo. Quando você fala esse é o primeiro passo, você dá a ideia de espaço e tempo. Ah, é. E eu acho interessante trazer aquilo que o cara coloca. O primeiro passo é o último passo. É. Mas aí é que tá... Se eu vi isso, é possível já imediatamente entrar nessa questão de... É possível ou não um outro modo de funcionamento das células cerebrais que coloque também os sentidos num outro modo de funcionamento que produza integração e não conflito, como tem produzido até aqui. É o que a gente tem investigado, né? Tem questionado aí. Tá olhando pra isso. Porque... É bem isso. O primeiro passo é o último passo.